Aqui, João, antes da gente aprofundar e explicar como é a abordagem desse tipo de tontura, eu queria falar uma abordagem antiga, como ela era feita, porque isso pode ajudar algumas pessoas que estão nos ouvindo. Tá bom, vai lá. A abordagem antiga, ela definia a tontura, ela classificava a tontura na sua característica. Como era a tontura? Quais são as características? Vamos lá, olha a ideia, tá? A tontura, ela pode ser do tipo vertiginosa, então, uma vertigem, que é aquele distúrbio do movimento, onde as coisas estão girando à sua volta. Tá. A segunda, que é a pré-síncope, que é uma tontura do tipo que a pessoa vai desmaiar. E tem a terceira, que é a tontura do tipo desequilíbrio, que não é como se ela fosse desmaiar, mas é como se ela fosse cair, por isso ela fica tonta. E quarto, tem a mais brisada de todas. Qual? Que é a cabeça leve, cabeça vazia. Como assim, cara? Vamos explicar rapidinho cada uma delas, tá? Vai. A do tipo vertiginosa, ela cobria principalmente as causas vestibulares, né? Então, as vertigens benignas, as vertigens malignas, centrais, né? Entravam aqui. A pré-síncope falava principalmente de hipotensão postural e algumas causas cardíacas, né? Arritmia, distúrbio de válvula, alguma coisa assim. Tá. A de desequilíbrio, ela pegava mais a parte neurológica periférica, então, alguma neurite periférica. Parkinson entrava aqui naquela ideia do desequilíbrio do Parkinson. Tá, ok. Meio forçado já, né? É, já tá forçando, agora eu quero ver a cabeça vazia. A cabeça vazia, João, é principalmente relacionado a transtorno do pânico barra ansiedade, tá? Tá bem. Então, eles classificavam a tontura desse jeito. O grande problema dessa classificação é que os pacientes não respeitavam ela, né? Ainda bem que ela é antiga, né? Isso. Porque, assim, é muito difícil usar essa classificação, porque tontura parece que não tem nada de específico, pode ser tudo uma causa grave, pode não ser nada, uma coisa mais simples, e a gente fica aí, nesse fogo cruzado, sem saber estruturar essa avaliação. E essa classificação parece que não ajuda muito, né? E aqui, João, foi visto, e a gente tem evidência sobre isso, que os pacientes, eles não classificam direito isso. O paciente que tinha uma hipotensão postural, ao invés de falar que era uma tontura tipo pré-síncope, pra ele era vertiginosa. O paciente com transtorno do pânico, ao invés de falar que era cabeça vazia, tinha do tipo pré-síncope. Então, as coisas se misturavam aqui, e foi visto que essa divisão não era aplicável. Tá bom. Agora, você falou que essa é antiga. Isso. Então, é porque deve ter uma nova. Boa. Como é que é? A nova, eu acho que é bem melhor, porque ela é mais pragmática. Ótimo. São duas características da tontura, duas perguntas, praticamente, que você vai fazer, e que você vai conseguir classificar essa tontura de maneira mais objetiva. Quais são as características? A primeira pergunta que você vai fazer, a primeira característica que você vai buscar, é se a tontura é do tipo persistente ou intermitente. Tá. Então, que ela tá, no momento que ela começou, tá até agora, e o paciente chega tonto na sua frente. Beleza. Ou a intermitente, que tem a tontura de vez em quando, pode estar tonto na sua frente ou não, e tudo mais. A segunda característica é você saber se ela foi provocada por algo, ou se ela apareceu sem ter sido provocada. Entendi. Então, como a gente tem aí duas características pra distinguir, a gente consegue formar uns quatro grupos, pelo que você me falou. Vamos lá, você tá fazendo tipo um fatorial aqui. Exato, dois por dois. A persistente, que é a provocada, e a persistente, que é não provocada. Certo. E a intermitente, que é provocada, e a intermitente e não provocada. E a intermitente, que é a intermitente e não provocada, e a intermitente e não provocada.